E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você, continuando a nossa série sobre marketplaces aqui. E hoje trazendo um marketplace que aceita pessoa física, finalmente, finalmente, né? Mas é um marketplace extremamente nichado, tá? Eu conheci esse marketplace na época da faculdade, quando eu precisei comprar um livro de cálculo diferencial integral, tá? Esqueci o nome do cara agora do livro, mas... e eu só achei lá. Por quê? É um marketplace de nicho de livros. Livros usados e livros novos. Pessoa física e pessoa jurídica. Estante virtual é o marketplace que eu tô falando, tá? É um excelente marketplace pra quem trabalha nessa categoria. No meu ver, os cebos do Brasil ainda não acordaram pela potência que se é vender livro pela internet, tá? Desde que seja em qualquer marketplace que aceite a sua categoria de livro, livros usados, você possa vir a trabalhar, tá? Então, o estante virtual é muito bom pra venda de livro, ok? Tem um público fantástico, fantástico, fantástico mesmo lá dentro. O modelo de negócio. Você pode anunciar até 2 mil livros numa taxa mensal de R$49,90, que é uma mensalidade. Passaram-se 90 dias, passou 90 dias. Você consegue fazer um upgrade no seu plano pra anunciar mais do que 2 mil títulos diferentes de livros pra você vender. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Ale, como que funciona o comissionamento? Aí eu acredito que eles ainda estão um pouco atrasados, mas é um modelo que funciona hoje, tá? Você pode ter a sua conta no Wirecard ou no PayPal pra poder fazer o seu recebimento via estante virtual. Você vai criar a sua conta nesse um desses dois meios e vai fazer o seu recebimento. Eu indico o Wirecard aí de forma bem legal, até pela atuação que eles têm no Brasil, muito forte, tá certo? Então, você configura o seu meio de pagamento no Wirecard. Você vai ter a taxa da estante virtual sobre cada uma das vendas, de 8% a 12%, ok? Esse é como funciona. E além disso, você vai ter a taxa do seu intermediador de pagamento. Se você usar o Moip, tem a taxa do Moip. Se você usar o PayPal, tem a taxa do PayPal. Normalmente, como que funciona? De 8% a 12% pro estante virtual, ficando com um mínimo de R$2,00 nessa comissão, tá? E você tem a taxa do intermediador, que normalmente é R$4,99 pro estante virtual, mais R$0,20 por transação aprovada, tá certo? Então, se você tem que somar esses percentuais... Ah, Leia, minha categoria ali de livros são 12. Então, 12 mais R$4,99, 16,99, mais os R$0,20. E se esses 12% for menos do que R$2,00, aí você considera R$2,00 pra você poder trabalhar dentro do estante virtual. É alto, é baixo? Acho que é razoável. É dentro do que a gente já tá meio acostumado, já conhece aí e já vem acontecendo, tá certo? Então, aproveite, conheça o estante virtual. Se você é lixado, se você vende livro, coloca aqui embaixo até pra eu saber se tem alguém que vende livro aí, que acompanha o nosso canal. Galera, comenta aí, por favor, tá certo? Mas, estante virtual, excelente, nichadíssimo de livro, vende muito bem, tá bom? Valeu, um grande abraço pra você. Fica comigo, se você gostou, se inscreve, dá o seu like pra você acompanhar e ficar sabendo sempre o que acontece. Valeu! Uou, 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 não vai embora ainda, tá? Antes de você ir embora, eu gostaria de chamar a tua atenção pra algumas coisas aqui que aparecem na tela. Primeiro, eu te indico mais conteúdo sobre Marketplace pra você poder visualizar. E também eu quero te convidar pra conhecer o meu treinamento gratuito. Ele fica mais ou menos aqui, um botãozinho pra você poder acessar. É um treinamento sobre Marketplace e e-commerce. A parte de e-commerce é feita pelo Márcio, da Deloja Virtual. Ele cedeu gentilmente pra minha audiência, pra você, esse módulo dentro do treinamento gratuito. Não paga nada pra se inscrever. Clica aqui em cima ou o link tá lá embaixo. Vem comigo, vamos evoluir juntos e fazer um 2019 diferente. Valeu, um grande abraço!